Quando ela de repente passou Seu jeito me seduziu O tempo parou E o meu coração foi a mil Quando ela sutilmente sorriu A flor mais bela ofuscou Sua luz me invadiu Seu olhar me conquistou Não, não há nada que se possa fazer Às vezes o destino pode te surpreender Uma coisa de cada vez só pra relaxar Às vezes uma deusa quando você menos esperar Quando ela de repente passou Seu jeito me seduziu O tempo parou E o meu coração foi a mil Quando ela infelizmente partiu Seu perfume a brisa espalhou Sentiu um grande vazio O meu pensamento voou Não, não há nada que se possa fazer Às vezes o destino pode te surpreender Uma coisa de cada vez só pra relaxar Às vezes uma deusa quando você menos esperar Oh, 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 oh Não, não há nada que se possa fazer Às vezes o destino pode te surpreender Uma coisa de cada vez só pra relaxar Às vezes uma deusa quando você menos esperar Não, não há nada que se possa fazer Às vezes o destino pode te surpreender Uma coisa de cada vez só pra relaxar Às vezes uma deusa quando você menos esperar Às vezes uma deusa quando você menos esperar